Eu queria ouvir o escuro dos seus olhos e dizer tudo aquilo que não pude, deitar na malha puída do seu ventre e beber todos os vícios. Quero poder deixar as mãos onde meu corpo falha e devorar o brusco peso das chuvas, reconciliar as horas com os sonhos não vividos. Quem sabe agarrar as pedras lançadas contra o meu crânio, quando apedrejado numa tarde de inverno, desejo acordar no dia mais longo do verão, a fim de correr amontoado de cadarços, inventar tempestades em seus dentes caninos e, bem mais tarde, saltar por sobre o sorriso daquela boca vermelha como o pôr do sol na praia.